A defesa da empresa nacional, a defesa do produto nacional, da tecnologia nacional, a defesa do emprego, a defesa daqueles que mais precisam. Como tal, precisamos repensar o país como um todo e também o próprio partido. E esta guerra sórdida que é feita contra o PT, nós a veremos de vencer, sem ódio e sem rancor. O que nós queremos é nos postar da inteligência partidária, para que ela construa e reconstrua cotidianamente um projeto que leve sempre o Brasil na direção de sucesso e um sucesso para todos. Então é isso que eu espero do nosso Congresso e que nossa militância vá para as ruas, na defesa do Brasil, na defesa do nosso partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto